Creio Curumim! Que história é essa de bullying no Florestan? Estamos começando o podcast Curumim da Emeb Florestan Fernandes. Eu sou o Tiago e vamos falar sobre o que mesmo, Vitória? Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o bullying na escola. João Pedro, o bullying é uma coisa boa? O bullying é o que causa muita dor e tristeza. Vitória, a Lei Federal 14.811, de janeiro de 2024, chama a nossa atenção para as maldades que as pessoas que fazem bullying e cyberbullying podem fazer. Eu estava lá da quadra quando uma menina veio falar que meu cabelo era ruim. A gente começou a discutir, eu fui pra minha casa e comecei a chorar. Não entendi o motivo das ofensas. Eu sou o Pedro e acho o bullying muito errado. Além de magoar, pode deixar a pessoa ofendida e com depressão. Essa é a minha opinião. Meu nome é Gabriel. Bullying é covardia e além de magoar as pessoas, pode deixá-las tristes. Essa é a minha opinião. Bullying, tô fora! Essa é a nossa opinião! Agora é lei. Bullying não é brincadeira. Pensem nisso. Terminamos por aqui o nosso podcast sobre bullying na escola. Eu sou a Maria Eduarda e espero estar com você no nosso próximo podcast. Tchau! O podcast Curumim da Emet Floresta Fernandes é produzido pelos alunos. Maria Eduarda Oliveira Tiago Carvalho Ana Júlia da Silva Ana Júlia Nunes Arthur Moura Pedro Salles Gabriel Oliveira Pedro Ribeiro Arthur Franco Moura Pedro Salles Ingrid Carvalho Sofia Lucas Sofia Júlia Vitória da Silva João Pedro Dias Vem o Curumim! Vitória é essa de bullying no coração! Esse podcast foi gravado nos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo. Secretaria de Educação da Diadema Prefeitura Municipal da Diadema Maio de 2024 Vem o Curumim do 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 Curum